Música Sinto ruim né, porque ficar na rua e o povo fica deslumbrando, só que não vai conseguir Música O que sonho que você tem? Estudar Música João Vítor e José sonham com uma vida melhor Ouvindo os filhos pedirem o básico, a Aline não segura as lágrimas É difícil, é muito difícil, porque a gente se submeteu a chegar, a ser jogado no meio da calçada com as crianças E ninguém se comoveu, e sabendo que tinha uma casa desocupada, desativada, e a gente paga um aluguel sem poder Porque o único dinheiro que a gente tinha para fazer uma ceia para eles de Natal Aline e Bruno estão casados há oito anos, e vieram há quatro meses de redenção no Pará Em busca de uma vida melhor em Goiânia Uma pessoa disse que ia nos apoiar E com uma semana ela pediu para a gente alugar um lugar A gente alugou uma casinha Que não pagava nem água e nem energia por 500 reais E lá a gente ficou esses cinco meses Ele fazendo diário para a servente De lá a mulher disse, não tem uma casa aqui Um senhor de idade Falou, você fica aí, você limpa e fica E no outro dia o povo chegou lá pedindo para a gente desocupar Se nós não desocuparmos até meio dia, ia jogar nossos trem no meio da rua E lá por meio da rua nós fomos Depois do despejo, a família conseguiu alugar esse barracão aqui no Garavelo, em Aparecida de Goiânia A gente percebe que nem as coisas da família cabem todas aqui dentro E ainda vão pagar 400 reais sem água e sem luz, né? A gente precisa dessa ajuda porque a gente não tem condição de pagar o aluguel direto Porque são crianças e eles precisam de um apoio da cidade Quem sentir no coração de ajudar com a casa para tirar a gente do aluguel As crianças precisam estudar em um colégio melhor A gente precisa de um emprego melhor Então a gente está precisando dessa ajuda O lugar é pequeno, é abafado, não tem o conforto que as crianças precisam E elas estão precisando urgentemente dessa ajuda Como é que é, por exemplo, pagar quase 600 reais com água e luz Com um salário tão pequeno do seu marido? A gente passa muito apertado Às vezes as crianças têm vontade de ter um sapato Têm vontade de ter uma roupa melhor E o dinheiro não dá Às vezes não tem condição de comprar nenhum quilo de carne Tem que ficar comendo ovo ou então comendo salsicha Bruno é servente de pedreiro e quer ajuda para encontrar um trabalho Nós temos que trabalhar para poder conseguir as coisas Conseguir pagar aluguel Conseguir comprar as coisas para as crianças, alimento e tudo Então quem puder ajudar, poder ajudar eu com um serviço bom, entendeu? Que eu possa trabalhar Já chegou a vez, por exemplo, de eles pedirem alguma coisa que você não tem? E como é que fica o seu coração? Muito triste A gente já chegou a chorar várias vezes Porque ali meu esposo trabalhava com fome para poder pagar aluguel dos outros E na hora que a gente precisava, eles falavam, não falavam nada A gente saía, pagava aluguel e voltava Sentava no sofá e ia chorar Porque eles precisavam e precisam até agora E se estabilizar, sentindo o coração de ajudar De ajudar é a realidade da vida A gente saía, pagava aluguel 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 Obrigado.